Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade E se sonha só É só um sonho que 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 se sonha só